Esse sonave, galera! Eu me dei pra você, você não tá nem aí Eu fiz tudo o que podia para te seduzir Entreguei de corpo inteiro nesse jogo do amor Mas agora me arrependo, esse sonho acabou Tô cansada desse papo da gente ficar Eu não sei por que esse gato quer me maltratar Chega de papo curado, quero ver qual é Eu vou dar boca por cima da... Mete o pé Mete o pé pra minha vida Eu quero estar e me desimpecita Reconheço o meu valor Quero ouvir, quero ouvir, quero um grande amor Quero ouvir! Mete o pé da minha vida Eu quero estar e me desimpecita Reconheço o meu valor Quero alguém, quero alguém Quero um grande amor Quero um grande amor Eu me dei pra você, você não tá nem aí Eu fiz tudo o que podia para te seduzir Me entreguei de corpo inteiro nesse jogo do amor Mas agora me arrependo, esse sonho acabou Tô cansada desse papo da gente ficar Eu não sei por que esse gato quer me maltratar Chega de papo curado, quero ver qual é Eu vou dar boca por cima da... Mete o pé Mete o pé Mete o pé da minha vida Eu quero estar e me desimpecita Reconheço o meu valor Quero alguém, quero alguém Quero um grande amor Quero um grande amor Quero um grande amor Quero um grande amor Tô cansada desse papo da gente ficar Eu não sei por que esse gato quer me maltratar Chega de papo curado, quero ver qual é Eu vou dar boca por cima, gato Mete o pé Mete o pé da minha vida Eu quero estar e me desimpecita Reconheço o meu valor Eu quero alguém, quero alguém Quero um grande amor Eu quero estar e me desimpecita Reconheço o meu valor Quero alguém, quero alguém Quero um grande amor Música Música